É o amor, é uma fofa ela. Nunca perguntei, Saulo, o remédio que induz o sono atrapalha na projeção lúcida? Diz sim, claro que sim. Vai atrapalhar qualquer coisa que vai mexer na sua capacidade consciencial, não importa o que seja, ela vai atrapalhar a sua projeção. Mas ainda assim, você precisa tomar seu remédio, meu pai, né? Você não consegue dormir, você não consegue projetar. Você vai cuidar do processo para saber por que você não consegue dormir tão tranquila. O que acontece contigo que precisa tomar remédio para dormir, hein? Pensamento acelerado, alguma outra coisa que você tem, né? Não se sinta culpado não, tá? Estamos conversando sobre, viu? Tá tudo bem. Quando você mexe na sua consciência, ou na sua lucidez, ou na sua física, ou o que for, óbvio que você vai ter uma repercussão. Tudo tem reação, até o que você come. Tudo, né? Você pensa. Então, tudo que você coloca em você vai reagir, obviamente, no processo. É normal, tá? De que forma, ao parar a medicação, as pessoas retornam? Pode até ser que retornem, mas você vai ter pesadelos. Porque se você não... Se você está dormindo, tomando remédio para dormir, e não estando bem emocionalmente, é até melhor, velho, eu não sei por que você quer sair do corpo. Rapaz, sair do corpo é melhor sair bem. Veja, você já está saindo inconsciente, é importante saber disso. Mas, pelo menos, se você consegue dormir, sair inconsciente, tudo bem. Busque a projeção. A sua primeira responsabilidade é com o equilíbrio do corpo físico. Você precisa entender isso. Se você estivesse no plano espiritual, outra coisa. Então, até o processo, você sentir-se bem, conseguir andar com seus próprios pés, deitar, sentir o coraçãozinho almofadinho, começar a sentir aquele soninho e tal. Meu pai, o corpo é a sua primeira responsabilidade. Senão você não tinha corpo. Volte para o plano espiritual, fique lá, ou então não encarne da próxima vez. Espere, claro, o desencarne da forma correta. Mas é o que eu estou falando. Se você está aqui, a sua responsabilidade é sempre primária com a educação física, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Se você conseguir mais, ninguém vai estar perfeito. Todo mundo vai ter um... Mas se você está mais ou menos, aí sim você vai... Porque se você vai ter um processo de sair do corpo, sair do corpo, todo mundo já faz. Abrir a lucidez, se está sendo impactado por uma medicação, está tudo bem. Até você inicialmente compreender a responsabilidade sua quanto ao corpo. E é melhor que você tente sair do corpo calmo do que agoniado. Sim. Nunca tente... Cara, inclusive, nunca vá dormir agoniado. Ah, só, mas eu não consigo nem dormir. Isso é uma outra coisa. Mas se você estiver agoniado, eu prefiro amanhecer, ir para o trabalho com sono, em paz, do que deitar agoniado. Cara, é um brau na seta para mim. Sonho, pesadelo, inconsciente, espírito encosta, se eu baixo a sintonia, tomo de maria, na hora, na hora. Eu nem a pau, meu pai. Eu fico aqui, vou fazer de tudo para me sentir melhor. Vou ler coisas boas, vou botar animal prêmio, vou ouvir musiquinha boa, vou comer coisa gostosa, vou botar incenso, sentir coisas boas, falar com pessoas legais, ligar, rezar, ou fazer escambau, mas eu vou melhorar de alguma forma. Vou me sentir melhor. para o processo. Vou fazer uns... Às vezes, é horrível a angústia que bate, assim, fruto do processo energético do mundo. Eu vou deitar, vou escambau, aliás, enquete. Velho, não vá. Não vá. Não vá. Vá, não. Não vá. Agoniado. Fique acordado até você sentir um mínimo de almofadinha, fiofosal. Você precisa sentir paz para deitar. Porque tu vai para o brau, velho. O espírito vai encostar em você naquela hora, você vai se sentir mal, o inconsciente vai lhe atormentar. Não vá, não vá. Sai, não mangas, você vai dormir, você é só coisa boa, sem filme de terror, sem nada pesado. Claro que nem sempre é fácil, depende das pessoas que moram perto, da situação toda da vida, nem sempre é fácil. Ainda assim, converse com Deus, converse com os vãos, vai, tá, palmas, é isso aí, eu vou dar um jeito. E se eu morrer amanhã? Aí acaba tudo, né? Então eu vou seguir na parte de aqui, é o meu mundo, tá de boa, conversa, vai, faz um chá, tal, começa a tomar um remédio para se acalmar, se focar. Só vá dormir quando você começar a sentir prazer monossilábico. Você precisa... Estou sentindo umas certas entradas gostosas no interior. Coisa gostosa, velho, isso que começou. Só assim. Aí você vai deitar. Porque é aí que você vai conseguir ter paz, sentir... Você sabe que você deita na cama que parece que a cama te abraça? Você deita na cama, que coisa gostosa, é aí que você vai deitar. Ali. Nem que seja quatro horas da manhã e vai trabalhar às seis. Dane-se. Mas a sua paz, o meu pai, nada paga, nem desgrama, ninguém vai me lascar. Então isso faz com que você, essa preocupação, ela aparece básica ou intensa, mas faz com que você também se preocupe com o seu dia, o que você faz, o que você pensa, quem está te enchendo no cu, quem vai te... Não responder ou não dar atenção a pessoas que vão baixar a sua sintonia ou situações que podem... Isso faz com que você se cuide do seu dia a dia normal. Você faz com que, olha, age de forma ética ou se preocupe com o que vai comer, amanhã você já se cuida um pouquinho para não deixar a bagagem toda para a hora de deitar, tá? Então essas coisas são importantes para você, tá? Tá aí, viu a minha mãe? Tenta ficar bem com você, viu? Remédio atrapalha, sim. Mas ainda assim, sua responsabilidade é com o corpicho. Vou mais uma pergunta aqui. Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral. Espiritualidade com simplicidade. Amém. Amém! Amém. Amém.